A CIDADE NO BRASIL Ih, que merda Help, help Enter, enter, enter Ruben, enter, tá aí o gaj, tá aí o gaj atrás vocês Atrás vocês Low HP, Low HP, tá aí, tá aí Low HP De onde é que morrestes, Ruben? Morrei aí, meu De onde, de onde? Oh, enfim Um no truque Tá pra aqui alguém Ah, estavam dois dentro da casa Olha, tá aqui um gajo cá fora, cuidado Tá um gajo cá fora Já tinhas visto que esta arma Matei, matei, matei Super boi Tenho carro Tô indo pro carro, mano, tô aqui mano Bora, bora, bora Bora, bora, bora Entrem caralho, entrem Tá? Onde? O fantasia, ele virou ia à esquerda He he Tô aqui caralho, espero problemas Não, já vamos embora É pra lá atrás, olha, eu quero ver um fogo Anda lá caralho, anda lá Foda-se, olha, obrigadão Eu pensava que era G este caralho Juro por tudo, eu vou aí, pera Entra, 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 entra Entra, 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 entra Caralho Entra, estamos a morrer Entra, estamos a morrer It's been a long Temos a morrer Mete-te na mota, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Temos um atrás, vamos embora Oh meu Deus Olha onde morreu Foda-se Olha um carro, olha um carro, siga a feitar Bora a feitar, bora a feitar Um, dois, três Estava a vir Se eles chamarem muito, é Se eles chamarem muito, é Olha, nós estamos sincomestíveis, mano Olha, pois estamos E não há, fodeu Fodeu, coberna, olha, vamos ficar apenando-nos Guys, we don't have full We don't have full Fuel Fuel Tô a gozar, entra aí, entra aí Tô a gozar, entra aí, entra aí Eu ele o vago duas vezes Eu o vago duas vezes Eu o vago duas vezes Maybe Vou bater aqui É lá dentro, tá lá dentro Chegue a smartphones Acho que eu deixei a smartphones Ele está aí, Thiago vai morrer, está tudo certo. Não vou nada, não vou nada. Porquê sem balas? Matei, matei, matei. Mataste, vim a jogar. Já assisti a 68%, carro lá fora. Ai não, o nosso gancho. Ai, eu estou na casa de onde está aqui um gancho. Não sei porquê que o meu gancho está no mesmo sítio que nós. Eu estou a me esconder, pode ser que ele não me beija. Está aqui um gancho dentro. Não tenho, não tenho? Tenho, tenho, estou escondido num quarto de banho. O gancho está aqui, mano. Thiago não está ao pé de nós, Jaime. Oh foda-se, eu ia apanhar. Não encontro nada. Eu ia apanhar de cima. Não é por nada. Não, não, não é por nada. Mano, está aqui um gancho dentro, eu vi. Tá quieto a caralho. Não disparaços. Eu não te acertei. Tá quieto. Tá quieto, foda-se. Pede desculpa, pede desculpa. Já, pede desculpa já o headshot. Pede desculpa. Pede desculpa o headshot. Pede desculpa o headshot, caralho. Vou te dar um tiro no pé. Não pede desculpa. Tiro no pé. Olha o ma... Não, não. 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 Acertei um tiro. Não. Matei, matei. Anda para o carro. Deixa-me tirar as chaves, ok? Ok, chaves. Anda, anda que está a gente. Eu preciso de meter bandits. Anda, anda caralho. Eu vou embora sem ti, caralho. Anda. E anda. Burro do caralho. O cara é um trabalho, cliquei no adipo três vezes. Foda. Tem que me diga, caralho. Foda. Nancy, judei, cliquei no adipo, caralho. Olhando, olhando, olhando o que já está. Tchau. Aí ti aga, Tona. Está aí, dois, dois. Atrás da ponte. Não estamos mais com muito. Matei os dois mas estou sozinho né? Enfim game, tens que aprender, matei. Fácil mesmo, sem stress. Caralho, estou vivo de tiros. Devem dar puno no jogo. Usei por um item raro, tipo se existia 4 ou 2 no mapa. Vou ir um gajo. Mais um abaixo. Está aqui um gajo dentro. Menos um. Ei mano, eu não acredito que morres nesta partida, meu. O que? Foste tu, eu sei que foste tu. Não, não fui. É não, foi mesmo aqui, não foste tu. Foi lá atrás. Olha, viste? Então eles sabem que nós estamos aqui. Por olho, pode ver, caralho. Olha atrás, atrás! Olha, olha da puta. Amém. Thiago. Matei. Sim, noca, não é caralho. É não, não é caralho. É caralho! Não é caralho. Sim, noca. Você não é caralho, não é caralho. Sim, noca. E sou perito e cheguei a seguir lá com o outro. A cena é que tu foste o meu maior herói de vida. E o gajo ali atrás, tipo, alô, mada pra cá. Duas. Já vou morrer. Já vou morrer. Morrei. Matei um. Entrei numa coisa, numa casa, que tinha de entrar um gajo também. E apanhou logo a pistola e entrou na mesma porta que eu. Achar para cima deles, que é para eles depois jogarem conosco. Doll. O que é que é doll? Não tem mais um depois morri. Ah, GG. Ai! O que é que é isso? Vai que é gajo! Gajo! Oh! Tem um dois gajos até. Tem calma, Claudia. Dois gajos. Dois gajos. Estou com o outro. Oh, olha. Acaba a choro. Tiago, não morras. Já morri. Mas matei dois. Já choveu. Morro, sou eu. Mano é desse prédio. Olha onde é que eles estão. É este prédio! É este! Eles estão a subir a outra. Eles vão matar dois prédios. Ah, e ele está desse? Fodeu-te. Miss, miss, tem cuidado. Olha para cima. Ai, vamos jogar com o gajo! Ui! Maza, Maza! Baza-te! 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 Não, não vamos. Não vamos. Põe uma EMA e salta por uma EMA! Perdei cinco! Perdei cinco de HP só! Oh, que merda que é em cima do monte. Não, não. Foi isso que entraste dentro de uma casa, Tiago? Uhum. Eu tenho menos aqui tudo. Matei um gajo. Ah, não estás. Deves ter sido outro gajo que entrou dentro de uma casa. Já matei um. Deve ser o Alvinho, carai. Mas tenho cá gente, já. E aí, vou levar a mochada de gajo. Ah, putz. Ouvi uma smoke. Poxa. Os carawitz. Olhe, olhe os dois da nossa casa. Eles estão descontentos. E aí, um carrinho, oh, meu amigo! Um carro, ué! Oh, noob! Para quieto, para quieto! E aí? Vamos aqui em cima. Obvio que o Bad Bandit está a sangrar. Se não tiver aqui em cima ninguém é alto o spot. Viva! Não me parece. Tá, 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 tá! Vou morrer! Ai... Ai senhor, estou 38 filhas da puta! Não estava o caralho, se iram todos da toca, caralho! Foi, foi. Ah, não está aqui ninguém, não, não! Tchau.